Fala galera, beleza? Aqui é o Christian e eu estou hoje aqui para abrir uma Supply Box, beleza? Curte o vídeo aí, valeu! Elite! 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 Aqui é tudo que veio para mim até agora, vou entrar no meu arsenal para vocês verem tudo que eu tenho de Elite. Opa! Ficou mais um Supply Box aqui. E aí pessoal, aqui é tudo que eu tenho de Elite. Vamos tentar abrir mais uma vez. Não, está com algum problema no servidor mesmo. Mas obrigado por assistir o vídeo, dê seu like. Até mais! Valeu! Tchau! 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 Tchau!